27, né? Por aí. E nessa época eu conheci um camarada, gente boa demais, que é meu amigo até hoje. Eu gosto de conservar os bons amigos, né? E com certeza esse mora no meu peito. Eu não tenho uso sutiã, mas ele é amigo do peito. Meu amigo Adalberto Suzano, tudo bom? Ô, boa tarde, Adalto Francisco. Quanto tempo, desde o coração brasileiro. Exatamente. O primeiro programa que eu apresentei na rádio Boa Nova de Guarulhos chamava-se Coração Brasileiro. Coração Brasileiro, 1985. O Adalto Francisco, lá na Boa Nova. Por aí mesmo. E o Adalberto Suzano na rádio Atupi, todos os domingos, né? Olha só, inclusive a abertura do programa tinha a música da Elba Ramalho, Bate Coração. Isso. Era aquele coração batendo forte, batendo arrochado, né? Aquele coração cheio de carinho, cheio de paixão, cheio de amor e amizade por todos os ouvintes do nosso Brasil. Agora me diz como é que está o seu coração, né, cara? Ah, foi cortado. Colocaram três pontos de safena, duas mamárias, um viaduto aqui, outro viaduto ali. Mas foi... Até mais construtor que o Paulo Lá Malúcio. Sim, Maria, rapaz. Tem mais pontos aqui dentro do que o centro de São Paulo. Quantas pontos de safena você fez? Foram três pontos de safena, duas mamárias, brincadeiras à parte. Papai do Céu me deu a chance de permanecer aqui desse lado, não é desse lado da vida? Ele que não quis você lá por enquanto. Ele fica lá, não é o sábio aqui, não. Já está bem locutor aqui, fica aí um pouquinho. Então, e eu, para fazer um agradecimento muito especial, eu gravei o Pai Nosso, que está no YouTube. Aliás, o Pai Nosso que a Luir me mandou em 1981, uma véspera de Natal. Então, quem quiser chegar no YouTube, é só digitar lá. Adalberto Suzano vai encontrar aquele Pai Nosso que diz, mais ou menos assim, Se em minha vida não anjo como o Filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer, Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. E assim, a oração toda maravilhosa transcorre, explicando o porquê de determinados trechos, determinadas frases, de determinadas palavras, na oração que o Pai nos ensinou. Que é a principal oração. É a principal oração. Que todos nós deveríamos rezar todos os dias. E hoje, de Nossa Senhora Aparecida também, dia das crianças, não poderiam coincidir duas datas tão maravilhosas para o povo brasileiro como o dia da nossa padroeira e o dia das crianças, a esperança de um futuro melhor para o nosso país. Então, quem quiser ouvir esse Pai Nosso na íntegra, é só acessar o YouTube. No YouTube, no canal Adalberto Suzano, tem lá o Pai Nosso, tem lá também o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Tem lá também outras mensagens, inclusive a partir de hoje, vai ter também uma mensagem muito romântica, que estreou ontem no programa TV Sinec, na minha amiga Sucena. Rapaz, você trouxe a Sucena, que é uma flor. A Sucena é uma flor, não é? Até eu ia contar uma coisa, uma particularidade no programa dela ontem e eu acabei esquecendo. Nos anos 70, acho que até antes do nascimento dela, minha avó e meu avô, passando ali pela Vila da Lila para visitar um parente, passavam numa rua chamada Rua Sucena. E a minha avó, mano, o seu carinho, a sua bondade, ela sempre falava que a Sucena representava uma flor, mas que era, antes de tudo, uma coisa assim de espírito, uma coisa assim bem light, uma coisa muito tranquila, representava a tranquilidade das pessoas. Realmente. E o cheiro da Sucena tem uma divinidade. Realmente maravilhosa. Eu não cheirei essa Sucena, mas a flor Sucena é isso. Então vamos falar com a Sucena, né? Para que o povo, nossos ouvintes, ouçam a voz da Sucena. Boa tarde, Sucena, tudo bem? Muito boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada, né? Por você ter o espaço para mim aqui hoje. E ela tem ali um crucifixo muito bonito. Eu estou olhando o crucifixo, pessoal. Um crucifixo bonito, né? Muito obrigada. Muito obrigada. O Sucena, você tem um programa... Eu vi no Facebook, o Adalberto Suzano, você o levou lá, em seu programa, na TV Cinec. Exatamente. Já tem quatro anos que eu trabalho como apresentadora, né? Na TV Cinec. É todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas. É ao vivo? É ao vivo. Maravilha. Tudo ao vivo. E como é que o Adalberto se saiu? Muito bem. Ele falou que foi uma maravilha ser entrevistado por você, disse que se sentiu muito bem. Nossa, foi algo assim, simplesmente espetacular. Foi muito bom mesmo, a gente teve uma audiência maravilhosa. Foi muito bom, foi a primeira vez que eu conheci ele, né? Ele ainda está assim meio flutuando, viu? É. Quais perguntas você fez a esse moço, que ele ainda está assim meio... Não, na verdade foi pouca pergunta. Ele olhou muito para esse crucifixo? Não, porque eu estava com outro lenço no pescoço. Ah, um lenço no pescoço. Então, mas olha, a Sucena tem uma coisa assim de deixar você à vontade no programa. Não tem aquela correria, não tem frescura. Então, eu acho que isso é o fundamental no apresentador, no entrevistador. Isso é muito legal. E aproveitar, agradecer a você por esse espaço, viu, Adalto? É isso, não precisa agradecer, meu carinho. O carinho que você sempre trouxe para a gente. Quantas vezes eu fui apresentar o seu programa, porque ele sabe, ele arrumava coisa para fazer. Ah, eu preciso visitar. Sabe, fulano, ciclano, no horário do programa do Alberto, dá a corrida lá, por exemplo, o programa para a gente. Aconteceu, aconteceu. E no início da Tupi FM, ainda lá na cidade de Guarulhos, que beleza. Dá uma saudade também naquela época. Como eu tinha outros a fazer. Eu trabalhava naquela época em três áudios, bicho. E isso. Na capital, na atual e na Tupi FM. E na Tupi FM. E ainda queria ir no Ratinho representar a Columbo. Mas é isso. E a Sucena também tem um CD gravado, né? Exatamente. Esse é o primeiro trabalho meu como cantora. E eu acabei lançando ele esse ano, no mês de junho. E graças a Deus está sendo bem aceito pelas pessoas que estão curtindo, na verdade. Maravilha. E eu vi uma coisa muito bonita ontem. Ela conversando, chamando os cantores. Quem quiser cantar as músicas, ela vai doar os direitos dessas músicas que são composições dela. Eu falei, poxa, diferente, né? Deixa eu aproveitar e fazer um agradecimento. A vontade. Um agradecimento muito especial aos meus amigos da loja do Ponto Frio. Ali na Praça da Árvore, na Avenida Bossa da Saúde. Permitiram que eu viesse aqui. Um abraço lá para toda a equipe. Todo o pessoal da loja Ponto Frio. Do nosso gerente lá. Oh, meu Deus do céu. Sumiu o nome. Agora eu vou apanhar. Agora que a coisa pega? Esqueceu o nome do gerente? Brincadeira, rapaz. Nunca me aconteceu isso. Que é bom que você lembra. Eu lembro, já lembro. Para de olhar para a Sucena que você lembra. A Sucena, parabéns pelo programa, parabéns também pelo CD e eu vou ouvir a CD. Muito obrigada. Eu agradeço. Espero que você possa gostar pelo menos de algumas dessas canções que tem. Eu fiz com muito carinho, me dediquei bastante. Na verdade, é assim, tudo que a gente vai fazer e aquilo que a gente gosta, você tem que se dedicar mesmo, né? E eu me dediquei muito para fazer esse trabalho. Então, eu estou muito feliz. Tenho que agradecer a Deus e a minha Nossa Senhora Aparecida por todas as graças que ela tenha dado para mim, não como para mim, para minha filha também. Tudo em Você Me Atrai. A primeira música é a música de trabalho? É música de trabalho e composição minha. Estou vendo aqui, maravilha. É bem romântica ela. Beleza. Então, sucesso para você. Muito obrigada. E obrigado pela visita. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. E você está bem acompanhada com o meu amigo Adalberto Suzano. Com certeza. Eu só queria agradecer ele mesmo de ter me trazido até aqui hoje. Beleza. Beijo no coração. Um beijo. Um beijo para você. Um beijo para você. Um beijo para você. Um beijo para você. A Sucena, a flor mais linda do Paraguai. Mas você é paraguaia? É. É, na verdade, eu sou do Paraguai, sim. Mas é original. É original. Meu pai era gaúcho, né? Mas eu já é falecido. Minha mãe é italiana e eu nasci no Paraguai. Nasci no Paraguai. Saí com 14 anos de lá. Então, é a nova Paraguai no Brasil. É a nova Paraguai. Uma já fez bastante sucesso, a Perla, né? Espero que você tenha bastante êxito também aqui. Ah, e se Deus quiser. Você tem todos os atributos. Muito obrigada. Beleza. E para fazer sucesso no Brasil, precisa ter peito, viu?